Estou aqui fazendo algo de diferença com quem? Quem? Pietro. E vamos dar um beso de gol, tá? Vamos lá, gente. Vamos caminhar para a última jornada. Para, mulher. Estamos na parte de cada da pauta. Acarra, acarra, vai. Se ele quiser, é legal para os pós-dá-carra. Se ele quiser, ele quiser. Vai, tira, 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 tira. Eita! Olha, a Minnie vem a produzir com essas bolas sexys, mostre as bolas eróticas. Parece uma... Olha aí, se ferrou. Todo mundo. Eita! Eita! Eita!